Fala galera, como é o canal Máscara do Bers? Estamos com o nosso quarto episódio de MadGames Tycoon 2 E tá indo muito bem a série aí no canal, graças a Deus, e vamos que vamos Vamos ver como é que tá, deixa eu só colocar no nosso save aqui Máscara do Project É o nome da nossa empresa de fabricação de games, né, de desenvolvimento de games, vamos dizer assim, né Tá, recapitulando, pra quem não conhece o jogo, não viu nenhum episódio da série Aqui são nossas salas onde a gente pode desenvolver jogos A gente tem a sala de desenvolvimento de jogos, tá pequena, depois eu vou aumentar Um banheiro Suporte ao cliente, né, a pessoa liga pra fazer uma reclamação, pra tirar uma dúvida, etc Uma sala de descanso pros funcionários Uma sala de pesquisa, onde a gente vai fazer pesquisas pra liberar novas salas, novos melhoramentos pros jogos Esse aqui é muito importante, essa sala de pesquisa Já vou até fazer uma pesquisa aqui Aqui nós temos uma sala do estúdio gráfico, onde melhora, quando a gente tá desenvolvendo o jogo Você coloca pra melhorar o gráfico do jogo, né E aqui, de jogabilidade, melhorar a jogabilidade do jogo Aqui, melhorar o som do jogo Aqui, fabrica o jogo A gente não precisa dar pra alguém, né, uma publisher, publicar o jogo pra gente A gente mesmo produz o jogo, armazena aqui e coloca pra vender Então, tudo aqui por nossa conta, né Deixa eu beber água Então já peço pra você sentar o dedo no like Vamos bater recorde aí Vamos levar essa série o mais longe possível Nós estamos em 1982 Vamos tentar fazer até chegar a 2021 Pra gente ver como é que a gente vai tá, né Bem, a gente tá com o jogo Kong Game Em 1982 E o Pitfall Que tá vendendo muito bem aí, né E assim, ó Já tá liberando também novas plataformas disponíveis Quanto mais passa os anos, mais vai liberando novas plataformas Muito legal Vamos ver como é que anda aqui as vendas dos nossos jogos Mil jogos Vendas totais Isso aqui em unidades, não dinheiro Não é Isso aqui é a venda do jogo em si E não a renda, né O Asteroids ainda tá liderando O Kong, que tá ali ainda ativo, tá em quarto 418, mas ele já tá terminando Você pode ver o gráfico Tá caindo Já já ele vai sair de mercado, né Então eu acredito que ele não vai passar o Sonic E nós temos o Pitfall Que vendeu 137 agora E tá com 16 semanas ainda Então ele vai ter um tempinho ainda vendendo, né A renda O Kong tá em quinto, que tá ali ativo E o Pitfall já tá em terceiro E olha que não vendeu muito Então assim, eu acho que o Pitfall sim vai ser Vai passar o Asteroids aqui Fácil, fácil E vai ser o jogo que mais nos deu lucro Apesar de não ter vendido tanto Ou seja, a gente tá com uma margem de preço muito boa Porque agora a gente que tá vendendo A gente não tá usando uma publisher Então ela não pega uma parcela pra ela, né Tem isso Muito legal Tá Eu vou fazer uma Deixa eu ver que mês que é Agosto Não é um mês muito bom pra começar a desenvolver um jogo, né Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma atualização Grátis Para o Pitfall Que é o que ainda vai vender bastante Vamos dar uma melhorada nele Aí a gente vai gastar 11 mil pra isso Mas o nosso lucro tá tão gigantesco Que isso aí não faz nem cócega, né Bem Olha lá Rapidinho fez a atualização Agora ó Deu uma aumentadinha nas vendas Viu lá no gráfico Tá um pouquinho maior Isso aumenta muito Então Vale a pena fazer uma atualizaçãozinha Isso agrada também Aos Clientes E vamos que vamos Eu já tô com 8 milhões aqui Deixa eu ver quanto custa isso aqui 4 milhões A gente pode comprar mais espaço É... Deixa eu ver as salas que faltam pra gente fazer Já tenho esse Já tenho esse Tenho Eu acho que a gente tem tudo O certo seria então A gente fazer o seguinte Eu posso passar Essa sala de desenvolvimento Pra cá, ó Porque a gente já fica com As 4 aqui Bem bonitinha, né Então vamos fazer aqui Uma sala de desenvolvimento E depois a gente pensa Em aumentar ainda mais, né Vamos colocar a porta Aí Janelas Dá um ok Tá aí a sala de desenvolvimento Agora vamos colocar mesas Deixa eu girar Isso Não vai dar pra colocar 3, né Então Fica assim, espaçoso Mas aqui, ó Já tem 8 9 mesas 9 mesas Aqui tinha 3, ó Olha a diferença Agora a gente vai colocar aqui As Ornamentações e confortos Para que os funcionários Não se estressem, né Aquecedor Vou ter que deixar um aqui E outro aqui no final da sala Pra pegar aqui Plantinha, como sempre E quadros E quadros Vamos colocar esse Aí Acho que tá bom, não? Acho que tá bom Agora vamos passar esses funcionários Todos pra cá Eu tenho que contratar mais gente Deixa eu ver se tem alguém pra contratar bom aqui Tá, vamos colocar aqui, ó Design de som Todo mundo que eu ver Acima de 40 Ó, design de jogos Esse design de jogos Se eu não me engano Ele pode entrar aqui no desenvolvimento Porque ele não é design de gráfico Entendeu? É diferente Se eu não me engano Ele pode vir aqui Também Deixa eu ver mais funcionário Acima de 40 Ó, tem um 48 Design gráfico aqui, ó Coloca pra cá Vamos melhorar a nossa equipe Assim a gente vai fazer os jogos Mais rápido, ó Testador de jogos Só que eu acho que eu não tenho mais espaço Pra testador de jogos Aquela sala ficou pequena Pra teste de jogos Eu vou ter que ver isso aí futuramente Técnico 45 Esse técnico Ele é Hardware Engenharia Cara, esse técnico É pra quem mesmo, meu Deus? Deu branco? Cara Aqui é pesquisador Aqui é marketing e suporte Eu acho que esse aqui entra aqui Esse técnico entra Aqui como Na sala de desenvolvimento, mano Não sei Vou deixar ele aí Realmente me deu branco sobre o técnico Mas deixa ele aí Vamos outro Deixa eu ver que mês que está Setembro ainda, cara Bem, vamos fazer um jogo Porque assim A gente tenta lançar Quando terminar O A votação de melhor jogo do ano, né Que vai ser em dezembro Aí em janeiro já começa uma nova eleição, né Pra ser em dezembro Entendeu? A gente participa do Da premiação de 83, né Só que eu só posso publicar isso aqui Só em janeiro Mas vamos fazer pra O povo não ficar parado aqui, né Tá 1982, cara Que jogo que a gente vai fazer Vamos colocar aqui Cara, não vai ser Não vai ser 82, mano Deixa eu ver Em 82, cara Tem o Donkey Kong Mas eu acho que ele é de 1990, né Aí tem isso O Pitfall que foi em 82 Só que a gente lançou antes Ah, o Donkey Kong Jr Ele foi em 82 Dá pra gente poder lançar Aí O Donkey Kong Jr Beleza Vamos fazer então Donkey Nem sei se é assim Kong Jr Aqui a gente vai pegar Ó Não pode pegar RPG, hein Tá embaixo o RPG Vamos pegar a habilidade mesmo Vamos pegar Monstros Por que que tá em vermelho? Quantos Mostra quantos jogos Com esse tema Estão no mercado Eu acho que se tá em vermelho É porque tá saturado, né Tem jogos demais Ixi, eu tenho que mandar Fazer tópicos Nas pesquisas, mano Pera aí Aí, ó Kong Games Saiu do mercado A gente conseguiu um lucro De 2.366.000 Ótimo Porque também ele não teve Uma nota muito boa Mas mesmo assim A gente conseguiu Uma boa faturamento Tá terminando aqui a pesquisa Assim que terminar Eu vou mandar fazer tópicos A gente não precisa também Ter pressa pra lançar o jogo Porque a gente tá em setembro ainda Aí, terminou Bora fazer tópicos Deixa eu ver Agora tem isso aqui Porque tem um milhão de tópicos aqui Eu tenho que ver O que combina, né Deixa eu ver se tem animais Tem Porque do Donkey Kong, né Tem vários animais E tal Vamos colocar animais Vamos acelerar Eu acredito que rapidamente Vai fazer Devido a uma série de jogos Mal licenciados A confiança Entre os licenciadores Diminuiu No momento Todos os licenciadores Se recusam a cooperar Com a indústria de jogos Vixe Que loucura Opa, pera, pera Pausa, pausa Ó, ficou piscando em vermelho É porque não tem unidades Sendo vendidas, mano Esqueci disso Que agora a gente tá Produzindo jogos E a gente precisa ter unidades Aqui vendendo Pronto, acelera Rapidamente faz Porque com essa Maquinário todo aqui Ó Ó lá como foi as vendas Já deu uma subidona Então deixa assim Vamos fazer mais um tópico Enquanto a gente vai fazendo O Donkey Kong Jr. Ahn Deixa eu ver se tem Banana Não tem Frutas Tem frutas Deixa eu ir fazendo Rapidão a fazer Eu vou colocar Eu não sei se dá pra colocar Eu acho que não dá Pra colocar dois tópicos Porque eu ainda não fiz a pesquisa Do tópico Do subtópico, né Vamos dizer assim Ainda tem bastante aqui Unidades sendo vendidas Do Pitfall Tá, já fiz a pesquisa Bora fazer o jogo Desenvolver o jogo Novo jogo Donkey Kong Jr. Já tá lá Tópico Vamos colocar Animais Ó, não tem tópico ainda É subtópico Infelizmente Licenças A gente tem essa daqui Que a gente tinha comprado Anteriormente Porque Eu acho que o mercado aqui Ah, ainda tá aqui, né Tá Beleza Colocamos a licença Próximo Plataforma Deixa eu ver Personal Computer Aqui tá com 57, 49 Vai Atari E Personal Computer Engine A gente não tem Ainda Ah Deixa eu ver se a gente tem Alguma coisa melhorada aqui Porque eu tinha mandado Fazer umas pesquisas Mas eu acho que foi tudo de level 1 Não foi de level 2, né Tá Aqui já tá tudo ativado Próximo Aqui Donkey Kong Jr. Duração do jogo Hum É razoável, né Mas não é tanto Jogo imersivo também não é Ah Inovação também não é História não tem Design de personagem Legalzinho Nível Tal E ainda sobrou um Colocar De nível Aqui, pronto Ah Jogo não Violento Fácil Difícil Médio Deixa aqui tudo no médio Vamos deixar tudo no médio Ah E vambora Eu acho que vou aumentar um pouco aqui E diminuir um pouco dos O som Será do gráfico Vai daqui um pouco Próximo Ativa tudo, cara Tudo, tudo, tudo E já pode mandar fazer o jogo Agora a gente vai mandar A equipe gráfica Fazer todas as melhorias gráficas A equipe de som Fazer todas as melhorias De alta qualidade de som Ué Ué Ah, cara Entendi Pera aí Mas eu acho que dá pra ajeitar Isso aqui Antes de Pera, pera, pera Já, já vou explicar Por que o nome do jogo Tô se chamando Falling Aqui Deu uma falhada aqui Relatório de desenvolvimento Falling Sabe por que? Quando a gente colocou a A licença Ele copiou o nome da licença Né Então É Como que é? Donkey Kong Junior Pronto Tá certo Ah Eu não tenho uma sala Eu falei que eu ia fazer uma sala de Marketing Né Vamos fazer aqui um estudo de marketing Cadê marketing? Marketing? Cara, eu não liberei marketing ainda? Não Ah Continuar desenvolvimento Não vou publicar em novembro Vai ser só em janeiro Então eu deixo eles aí Melhorando o jogo Diversos Marketing Pronto Tá fazendo ali Deixa eu ver se Aí ó Nossa Pitfall foi o pior jogo do ano E ele nunca Que eu me lembro Ele nunca viu uma nota tão ruim assim Eu vou até conferir Nossa Mais um troféu de jogo Pior do ano Pra gente Cara Ai senhor Bem Vamos ver aqui Meus jogos Avaliação Pitfall Ah ele ganhou 72 Tá certo Ó Ganhou de 77 pra baixo Mano Corre o risco de ser o jogo Pior do ano Então Tá merecido aí Ainda bem que não ganhou como caquinha Né Quer ver ó A gente vem aqui Coloca em gráficos Não Não é aqui não Eu sempre confundo esses menu aqui É informação e história Você vem em prêmios Ó A gente não tem nenhum jogo Bem caquinha Só temos os piores do ano Porque os outros foram melhores E não necessariamente Que o nosso jogo é ruim Entendeu? Tá Estão desenvolvendo ali E Vamos esperar chegar Em janeiro Pra gente poder publicar Vou publicar só em janeiro Pra gente poder participar aí Concorrer Ao melhor jogo do ano De 1983 Deixa eu ver como é que anda aqui As unidades A gente ainda tem algumas Ele tá na 35ª semana Já fez 7 milhões Cara Nossa É muito dinheiro Quer ver ó Meus jogos Renda Ó a diferença do Pitfall Pro Asteroids 7 milhões 3.4 3.4 4 milhões a mais É cara Dinheiro tá entrando Dinheiro tá entrando A gente tá fazendo O que precisa ser feito As pesquisas E tudo mais O suporte pro cliente Tá indo muito bem Ó Eles estão reclamando Aqui ó Tem um bonequinho vermelho Que tem muita gente Numa sala pequena A gente teria que fazer Uma sala maior Pra eles né Eu posso comprar logo Esse espaço Porque eu tenho dinheiro né Bora comprar logo isso Aí ó Já deixa comprado Pronto Essa daqui parece Que é a maior De todas Deixa eu ver Quanto custa Isso aqui 63 milhões Mano Vixe Vai demorar Pra ter dinheiro pra isso Nova pesquisa Disponível Simulação Econômica Tá fazendo Pesquisa Aqui ainda Eu já posso Fazer uma sala De marketing Ué A gente já tá No mês 2 Já tá no fevereiro Mano Peraí 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 Vamos lançar O jogo Concluir desenvolvimento Batemos todos os Recordes Autodistribuição Sim Aqui a gente pode Colocar Edição padrão Edição de luxo E edição de colecionador Edição de luxo Vamos colocar aqui Eu vou colocar Edição de luxo E eu vou colocar Uma cartinha Vai dar uma coisa Mais ainda E edição de colecionador Eu vou colocar O Action Figure Olha como eu sou bonzinho Pelo mesmo preço Nem mexi no preço Dá um ok Vamos colocar aqui Duas semanas Pra gente poder fabricar E Vamos ver Vamos ver a nota dele Tomara que seja Acima de 80 79 quase Tá bom Pelo menos Eu acho que não vai ser O pior jogo do ano Pelo menos isso Tá Vamos fabricar agora Produzir Donkey Kong Jr Vamos mandar fazer aqui 250 mil cópias Padrão 79 de luxo E 47 De colecionador Manda fazer Plataforma 3 Foi desbloqueada Olha só A gente pode agora Lançar os jogos Pra 3 plataformas A gente tava lançando Pro Atari Pro Personal Computer Dá pra colocar Mais uma coisa Aí né Olha lá Gastamos 1 milhão E 700 Mais ou menos Fazendo Produzindo E tudo mais Muito dinheiro Mas vamos ver Como é que o dinheiro Vai entrar aí Pra ver se a gente Vai vender Eu já vou mandar Fazer uma atualização Pro Kong Jr Assim a gente Melhora ele né Vou mandar Fazer tudo aqui logo Ele tá sem bug Não tá Mas deixa aqui Aí Vai mais uma atualização Isso vai ajudar Um pouco Nas vendas Aí no começo A gente tá Em 11º Nas vendas Só porque a gente Ganhou 79 De avaliação Triste Triste Novo competidor Origo Entrou mais uma Indústria aí De jogos Mais uma Desenvolvedora Pitfall Olha lá Pera aí Deixa eu mostrar Uma coisa pra vocês Ó Antes Quando a gente Tinha um publisher Quando o jogo Terminava Não tava vendendo Mais nada Ele automaticamente Saia de venda Né Agora É A gente tem Que vir aqui Ó Nos KaiShot E remover O jogo do mercado Aí você vem aqui Pitfall Remove o jogo Do mercado Olha lá 8 milhões e 400 mil Um lucro Muito grande Nosso recorde E a gente Retira ele do mercado Pronto Sobrou Sobrou algumas unidades Do Pitfall O que a gente pode fazer Você pode vir aqui Vender estoque E vender tudo Mas eu queria Só vender Deixa eu ver aqui Ah dá Beleza Você vem de Pitfall Pronto Faz já um trocadinho Né Com as unidades Que tinha ali sobrando E tá de boa Donkey Kong Jogo tá em 14º Isso é triste Mas a gente Mas a gente já tá Num lucro de 1 milhão Então a gente não tá Perdendo dinheiro Eu já vou mandar fazer Outro jogo Só que agora Vou colocar como 1983 Né Eu vou tentar lançar Um jogo por ano Pra gente sempre Tá aí competindo Lógico Se a gente conseguisse Lançar Dois jogos por ano A gente tinha mais chance De ganhar mais prêmios Né Então É mais ou menos isso Vamos lançar Deixa eu ver Cara A gente podia lançar Um joguinho De Tinha aqueles Aqueles joguinhos De Vamos lançar um jogo De futebol International International Soccer Lançado em 83 Vamos fazer aqui O stand Eu coloquei num 2 Porque vem mais gente Né Conseguimos mil fãs Então não tem problema Vamos fazer um jogo De futebol Mano Deixa eu ver se eu tenho Tópico Gênero Gênero que esporte Ó Já manda fazer International Soccer 1983 Deixa eu ver Como é que tá As unidades aqui Do Donkey Kong Jr Ainda tá de boa Tá tranquilo A pesquisa aqui Tá devagar Mano Eu vou ter que aumentar Essas salas pra cá Tanto de marketing Suporte É E pesquisa Essa sala aqui Eu posso demolir Aí Nossa tá muito devagar A pesquisa Vou fazer aqui Uma sala de pesquisa É muito importante Fazer isso Cadê pesquisa Isso vai ajudar A gente a fazer As pesquisas Que faltam Mais rapidamente Vou fazer aqui Uma 7 por 7 A gente faz Um corredor Pra cá Dá um ok Comprar as mesas Gira aqui Aqui dá pra colocar 3 Aí 9 Tá bom Por enquanto Vamos colocar agora Aqui as melhorias De conforto Um aquecedor Planta Os quadros Agora é só tapete Eu tava querendo Colocar Uma mesinha Dessa aqui Uma mesinha não Um arquivo Pronto Tá ali a sala De pesquisa Vamos ter que esperar Eles terminar Enquanto isso Eu posso contratar Funcionários de pesquisa E mandar pra cá Já vamos colocar aqui Pesquisa Ó Temos um de 48 Deixa eu ver Se tem mais 35 Tá vai E dá pra gente Fazer isso aqui O suporte Que ele vai ajudar Essa sala de pesquisa Aqui ó E aí vai mais rápido Entendeu Depois a gente Deixa tudo só lá A gente tira Esse suporte E fica só lá Bem Tem que esperar Terminar pra gente Poder fazer Um novo jogo International Soccer Nosso primeiro jogo Esportivo Olha lá Nova tendência Esporte Ainda dei sorte Mano Ah É boy Só terminar aqui Que a gente já manda fazer Eu tenho que fazer Uma sala de marketing Também Eu pesquisei o marketing Já né Cadê Aqui Fazer uma sala de marketing Deixa eu ver Vou fazer aqui ó A sala de marketing Ela não precisa ser Muito grande Então dá pra gente Fazer pra cá Vou fazer desse jeito Aqui ainda Pronto Mesas Acho que não vai dar Pra colocar Três aqui né Quatro Cinco Não sei se vai ficar apertado Eles vão reclamar Que tá apertado né Aquecedor Tinha que ter a opção De pintar as paredes Tem umas paredes Que eu acho muito feia Mano Essa cor aqui é muito feia Pronto Vamos contratar Um pessoal de marketing Agora Cadê marketing Aqui Ixi Só tem um cara E ainda Ele leva Ainda 30 De habilidade Mas vamos Já mandar ele Fazer um marketing Campanha de marketing Jogos Donkey Kong Jr Vai no rádio aí Pronto Já fizemos Pesquisa esportiva Ah mas Era bom A gente fazer um tópico Também né Deixa eu ver Se tem Futebol 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 tem Aí Rapidão Aí sim Ó Nova Novo competidor A virgem Vixe mano Tá entrando muito competidor Aí Desenvolver o jogo Novo jogo International International Soccer Beleza Esporte Futebol Licença 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 de filme Não né Eu tenho que comprar Uma licença esportiva Aqui Aqui ó Essa aqui mesmo Compra Agora a gente ativa ela Peraí Deixa eu fechar Isso aqui Aqui ó Licença esportiva O nome da licença Deve ser usado Como nome do jogo Não Próximo Agora a gente pode ser Três plataformas Deixa eu ver se tem Alguma plataforma boa Vendendo aqui Temos o arcade 20% De cota No mercado Pretendo Pretendo Isso aqui da Nintendo Aqui tem o da Sega 0,8 5,9 Dynavisia Esse aqui era pra ser um Dynavisia 1,8 Eu vou comprar Esse Nintendo aqui Ele tá 5,9 Mas Ele foi lançado Em 83 Cara Ou seja Bem recente Eu acho que ele vai crescer Ainda mais Né Eu vou comprar Esse Nintendo aqui Aí Tá A plataforma Principal O Atari Tá 45 ainda Personal Computer E A Nintendium aqui Beleza Engine Deixa eu ver se tem Alguma engine boa No mercado Tem essa aqui Nível 2 Só que ela é focada Em RPG E a gente tá com baixa de RPG Ali Eu não sei se vai influenciar Né Sem contar que a gente tem Partilha de lucro de 3% Por isso que era bom A gente fazer nossas próprias Engines Eu vou até ver Depois se dá pra gente Fazer nossas próprias Engines Se já dá né Que dá Eu sei que dá Mas tem que ver Quando que dá Duração de jogo Duração de jogo Zero Fácil Difícil Depende Você pode escolher Vamos colocar aqui pra cá E aqui é casual Tá Gráficos não é muito bom A gente pode melhorar um pouco Da tecnologia E também tirar um pouco do som E colocar jogabilidade Próximo Ativa tudo E Manda fazer Pronto Agora vamos colocar aqui O estúdio gráfico Também pra melhorar Estúdio de som E Melhorar a jogabilidade Ativar tudo Beleza Eu acho que é só isso né A gente ainda não tem A sala de marketing Eu não fiz não Fiz aqui ó Tá fazendo o Donkey Kong Precisa que ela termine Deixa eu ver se tem funcionário aqui Marketing Não tem Só tem gente ruim Vamos dar todo mundo aqui Pra lá Vamos Nós estamos em novembro Aí ó Donkey Kong e Shul Eu acho que não vai ser o pior né 79 Aí ó Ficamos de fora Do pior jogo do ano Tô terminando aqui Eu já vou fazer uma pesquisa de marketing Pro jogo que a gente tá desenvolvendo Crise bancária Tá Vamos fazer aqui um marketing Uma campanha de marketing Para O International Soccer Vamos colocar Televisão 500 mil Mais 30 Máximo Ah entendi Então compensa a gente fazer o seguinte Ah mas esse aqui é mais 15 Como é que a gente vai fazer mano Que eu acho que você manda fazer E ele dá mais 5 Só que ele tem um máximo de 15 Mas eu tô com 0 Então eu vou pra 5 Aqui vai te dar 10 Aqui vai te dar 15 Aqui vai te dar 30 Só que tem os preços né Que aqui ó Por exemplo Vai te dar mais 15 Só que custa 50 mil Esse aqui é duas vezes mais Mas custa 500 Duas vezes mais Eu pagaria 100 mil né Fazendo duas campanhas dessas E economizaria 400 mil Mais ou menos isso Então vai aqui Nessa daqui Depois a gente faz de novo Vou ficar esperto Nessas campanhas de marketing aí mano Porque Embaçado Continuar desenvolvimento Vou lançar só em janeiro Finalzinho de janeiro Então não tem pressa Assim a gente vai também Melhorando aqui os pontos Nova plataforma disponível Parece que tem um novo PC agora Deixa eu ver aqui Plataformas Cadê? Parece que lançou esse computer agora né Macintosh Macintosh 1984 Já vou comprar Porque eu vou usar ela Ah não dava comprar daqui Só dá pra comprar Quando tiver naquela lista lá Tá bom Chegamos em janeiro Bora Terminar o jogo aqui Peraí Deixa aqui A tecnologia chegar em 200 Aí 200 Concluí desenvolvimento Batemos 3 recordes Não batemos daqui Eu posso continuar o desenvolvimento Pra poder bater o recorde aqui Que eu não sei qual que é o recorde Podia ter uma lista Eu nunca vi essa lista Pra gente saber quais que são os nossos recordes né Deixa eu ver Aí batemos Deve ser 280 Alguma coisa Eu queria ter uma lista Pra mim poder ver esses recordes mano Aí eu sempre tento bater né Tá Autodistribuição Vou fazer aquele mesmo esquema Edição de luxo Eu coloco uma cartinha a mais E edição De colecionador Eu coloco o action figure Eu sou muito bonzinho Duas semanas é suficiente Pra mim Aí vamos ver a nota Ah não Pelo amor de Deus Cara 70 cara A gente tá Uma tendência de esporte Já é o pior Se não for caquinha Dessa vez Que eu acho que é a pior nota Que eu tirei mano Pelo amor de Deus Vamos mandar fazer aqui Eu não devia nem mandar fazer mano Tirar do mercado Logo Ai Mas eu gastei dinheiro Vamos recuperar o dinheiro Vai Manda fazer esses números aí mesmo Que triste cara Eu me empenhei tanto Bati os recordes ali De desenvolvimento Tá na tendência Coloquei uma Licença esportiva Queria que eu fizesse Mais o que Cara Inacreditável Inacreditável Tá Vou fazer pesquisa Deixa eu mudar Esses povo daqui Pra cá Porque pesquisa É o que vai salvar Nossa empresa Cancelar suporte Mandar todo mundo Pra lá Deixa eu até ver Se tem já mais funcionários Aqui de suporte Ah Só gente ruim Cara Não aparece ninguém Bom Deixa eu ver Aqui nos outros Tem alguém bom Oxe Cadê Bogô Tem ninguém Estamos com crise De funcionários Aqui não Crise de banco Não de Tá Vamos fazer pesquisa Sai letra da frente Não sai da frente Deixa eu ver Diversos Não Não quero Nossa Não vai sair da frente Não Recursos Também não Eu quero isso aqui Características Exatamente isso Vamos melhorar Colocar nível 2 Ali E vamos ver Que sacanagem Isso aí Pelo menos eu tô no lucro Ali Um milhão já ganhado Com joguinho de futebol Ó Donkey Kong Jr Já terminou de vender Então vamos Tirar do mercado Remover jogo do mercado Fizemos 7 milhões Cara Eu acho que não bateu nosso recorde Ele só ficou em segundo A gente pode vir aqui Meus jogos Renda Olha lá Donkey Kong Jr Ficou em segundo Com 7 milhões Pitfall Ainda é líder De dinheirinho Com a nós aí Maravilha Nosso quarto episódio De Mad Games Taikon 2 Muito bom A gente tá fazendo Vários jogos Já tomamos em 1984 E Nós estamos já Com 15 milhões ali Só que a gente ainda Não ganhou prêmios Muito bom né A gente ganhou uma vez De Desenvolvedora do ano Falar nisso Cadê meu prêmio mano Eu acho que eu tinha Colocado aqui E deletei mano Aí eu tenho que pegar Ele aqui de volta Pera aí Cadê? Ela tá aqui ó Prêmio desenvolvedor do ano O único prêmio Que a gente ganhou Até agora Vou deixar bem aqui No meio Pra dar uma inspiração Pros nossos funcionários Aí Certo? Novo competidor Novo competidor Nova plataforma Disponível Tá entrando muita coisa Aí no mercado Ah deixa eu ver Se dá pra gente Já fazer nossas Engines Desenvolver uma Engines Aqui Desenvolver uma Engines já dá né Pelo que eu tô vendo Então A gente vai fazer isso No próximo episódio Agradeço a todo mundo Que assistiu aí Nosso quarto episódio Mad Games Tycoon 2 Estamos aí Em busca dos prêmios né Porque dinheiro Não é problema pra gente A gente tem Dinheiro aí Sempre a gente consegue lucro Mas a gente tem Tá correndo atrás De prêmios né Melhor jogo do ano E outros E outros prêmios aí né Aí conseguimos mais 1200 fãs Beleza? Fico por aqui Um grande abraço E até a próxima